Boa noite a todos, meu nome é André, eu sou o atual secretário de Planejamento do município. Hoje nós vamos fazer a primeira audiência da primeira fase da revisão do plano diretor, referente ao processo licitatório, concorrência pública número 1-2019, processo 15-2019, cuja vencedora do processo foi a empresa Tese, Tecnologia, Arquitetura e Cultura, e contamos com a participação de todos para que possamos fazer o melhor trabalho possível. Eu passo a palavra agora aqui para o presidente da Câmara, Cordova. Boa noite a todos, estou hoje aqui representando todos os meus nobres colegas vereadores que estão assistindo remotamente essa audiência pública. Estamos acompanhando já desde a primeira oficina a respeito do plano diretor e nesta primeira audiência também estamos se fazendo presente porque sabemos muito bem qual a importância do plano diretor para um crescimento planejado da nossa querida União da Vitória. Então, eu passo nesse momento a palavra para a Vanessa, que vai dar início a nossa audiência pública. Muito obrigado. Eu sou da empresa Tese e eu quero aproveitar e apresentar a professora Mirna, que é da empresa Tese, a responsável coordenadora geral do trabalho. e quero dizer que é uma grande satisfação nós estarmos trabalhando no município de vocês, a Dinosa Vitória. Vamos estar juntos durante alguns meses de trabalho. E eu saliento que é muito importante a participação de vocês, da comunidade, dos representantes sociais. Mas, ao final da apresentação, a gente vai colocar as formas de comunicação, como vocês podem mandar sugestões, dúvidas. Então, tudo isso vai ser esclarecido nesta primeira audiência. Eu reforço também que todos os produtos do nosso trabalho, eles são supervisionados por uma equipe técnica do município e também pelo órgão estadual, que é o Paraná Cidade. Então, ele está convidado, nós temos a coordenadora do Estado, que é a Nájela. E aí, eu agradeço, então, e passo a palavra para a arquiteta Gabriela, que vai fazer a explanação do trabalho. Só um detalhe. Nós estamos, então, fazendo a apresentação presencial dessa audiência, ela está híbrida. Então, existe uma parte presencial e uma parte por esse canal do YouTube e pelo canal da Câmara de Vereadores também, né? E tudo vai poder ser visto posterior também, caso alguém precise assistir depois, vai ficar gravado no YouTube, o evento de hoje, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriela. Eu sou arquiteto e urbanista e trabalho na empresa Tese, que está realizando a revisão do plano diretor. E agora a gente vai dar sequência na apresentação. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Inicialmente, a gente gostaria de ressaltar algumas recomendações em relação à situação sanitária do COVID, onde a gente pede para quem esteja aqui presencialmente que tenha assinado a lista de presença na entrada, disponibilizando de caneta e álcool. Mantenham sempre a máscara com a boca e o nariz o tempo inteiro cobertos durante a reunião. Mantenham o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as outras pessoas. Evitem o contato físico. Evitem tocar olhos, nariz e boca. Tenham sempre com vocês álcool em gel. E se tiverem com algum tipo de sintoma, a gente solicita que vocês não permaneçam no local. Para aqueles que estão acompanhando essa audiência pública virtualmente, a gente solicita, como a Vanessa já ressaltou, que vocês acessem o formulário online, que está disponibilizado também ali no site do Plano Diretor, mas tem aqui o link para quem não estiver conseguindo acessar, que vocês preencham com seus dados para atestar que vocês estiveram presentes durante essa transmissão. Ok? Bom, o conteúdo que a gente vai apresentar nessa audiência são os objetivos e a importância da revisão do Plano Diretor, a contestabilização legal, a apresentação das etapas de trabalho, dos agentes envolvidos, a importância do processo participativo e os canais de comunicação. Agora eu passo a palavra para o advogado Bruno, para ele apresentar um pouco. Muito obrigado, Gabriela. Cumprimento a todos que acompanham essa sessão e que assistem também posteriormente a essa audiência. Muito bem. Bem, então, essa é a nossa primeira oportunidade de apresentar os trabalhos que serão desenvolvidos para revisão do Plano Diretor. A nossa empresa, Tese Tecnologia, criada em 1987, tem atuação com larga experiência na temática de elaboração de planos diretores, planos ambientais, projetos urbanos de arquitetura, atividade de capacitação e treinamento, criação de sistemas e informações geográficas, otimização tributária e temos uma série de trabalhos realizados em outros municípios. Os nossos objetivos nesta primeira audiência pública é apresentar a importância da revisão do Plano Diretor, a importância desse instrumento para o desenvolvimento da cidade, demarcar que estamos iniciando os trabalhos, portanto, toda a comunidade, toda a sociedade está convidada a participar dos debates sobre a revisão do Plano Diretor. Vamos adiante falar sobre as etapas de trabalho, o cronograma, todos os envolvidos e demonstrar, apresentar, indicar os canais de comunicação por meio dos quais a população poderá participar. Destacamos que o Plano Diretor é um instrumento muito importante em todos os municípios brasileiros, é um instrumento que está previsto na Constituição Federal de 88 e, nesse artigo 182 da Constituição Federal, é delimitada a importância do Plano Diretor como um instrumento definidor da função social da propriedade e das funções sociais da cidade. Em linhas gerais, a Constituição Federal dá essa importância ao Plano Diretor como uma lei municipal, que já existia anteriormente à Constituição e a Constituição lhe deu esse papel ainda mais importante a partir de 1988 e, com o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, vários outros detalhes sobre o conteúdo do Plano Diretor vieram a ser regulamentados. Então, o Plano Diretor é um instrumento obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, municípios que queiram utilizar instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade. São os instrumentos do Estatuto da Cidade e também municípios que façam parte de regiões de interesse turístico e ou regiões aonde haja impacto ambiental. O Plano Diretor é um instrumento básico, planejador, ordenador da cidade e deve ser revisto a cada 10 anos, isto é, a previsão da legislação. Por isso, nesta oportunidade, estamos nos debruçando sobre a revisão do Plano Diretor, já que o município de Unão de Vitória já possui planos anteriores. Pois bem, o que é, então, o Plano Diretor? É a ferramenta que orienta o desenvolvimento e o crescimento do município, promove o direito à moradia digna, o acesso aos serviços urbanos, a integração da cidade. O Plano Diretor chega ao nível de definir ações de acordo com as potencialidades que o município possui e as deficiências, sempre analisando a luz das diretrizes mais modernas, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, os chamados ODSs. Então, o Plano Diretor vai definir diretrizes gerais e vai chegar ao campo também de orientar ações a serem executadas pela Prefeitura no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento sustentável do município. Pois bem, como o Plano Diretor deve ser inicialmente... Desculpe, antes. Sobre os objetivos do Plano Diretor. Nós temos que identificar as funções dos espaços urbano e rural, especialmente num município de grandes dimensões, como é a União da Vitória, que possui a diversidade no seu território, a diversidade de funções. Nós devemos identificar em relação a essas características do urbano e do rural, porque o Plano Diretor, embora ele se direcione para o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da cidade, ele sempre deve ter como enfoque todo o território do município. Então, haverá também no Plano Diretor diretrizes e discussões e considerações e mesmo ações no âmbito das funções rurais. Então, temos que identificar, no objetivo do Plano Diretor, as funções sociais com ênfase ao ordenamento dos espaços e o desenvolvimento municipal. Além disso, devemos buscar a requalificação, ou seja, identificar a realidade atual para que ela possa ser mais bem desenvolvida a partir do horizonte do futuro. Buscando as funções sociais do bem-estar, as interações da população no espaço, os equipamentos existentes, o acesso aos serviços de saúde, educação, serviços públicos mantidos pelo município, a preservação ambiental, a qualidade de vida, o fortalecimento institucional para que a gestão municipal tenha a capacidade de cumprir os objetivos que estão previstos no Plano Diretor e a infraestrutura, que é uma marca muito importante do espaço urbano. Pois bem, em termos de definição do que seja o Plano Diretor e de quais são os seus objetivos, estas são as linhas gerais. Como este plano deve ser, então, elaborado? Desde a Constituição de 88, e especialmente com o Estatuto da Cidade, os planos diretores devem ser submetidos a um processo participativo para que sejam elaborados de maneira democrática. afinal, o Plano Diretor é um instrumento, por um lado, técnico, tanto que é uma empresa especializada na elaboração de planos diretores que foi contratada pelo município para realizar os estudos e desenvolver um documento de Plano Diretor. ou seja, há uma dimensão técnica, mas também é muito importante que essa dimensão seja democrática e participativa para que a voz da população ativa no município seja ouvida. Então, todas as fases, todas as etapas, desde essa primeira etapa que nós estamos fazendo em uma audiência pública, devem ser submetidas à apresentação e à participação da população. Assim, é possível que a população e a sociedade participem da definição das visões de futuro que o Plano Diretor vai elaborar, vai consolidar por meio de uma lei municipal. O processo participativo e o processo de elaboração do Plano Diretor deve buscar orientar as prioridades que o município terá no ordenamento do seu espaço, os investimentos da administração pública, a execução do orçamento, tudo com vistas à sustentabilidade do município. Porque, obviamente, toda a cidade e toda a sociedade tem muitas aspirações para o futuro do seu espaço urbano. e é importante que essas aspirações sejam viáveis tecnicamente e também que sejam viáveis financeiramente. E tudo isso é construído no âmbito do Plano Diretor. Por que o Plano Diretor deve ser revisado? Porque o espaço urbano, o espaço do município, o espaço rural também se submete à transformação diária. E, portanto, nós sabemos que a realidade que o município tem hoje não é a mesma de dez anos atrás. Não é a mesma de um ano atrás mesmo que seja. Então, é importante que o Plano Diretor tenha um horizonte, um horizonte de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. ele deve ter horizontes e deve estar sujeito à revisão. Por quê? Até porque uma parte dos seus objetivos definidos anteriormente já foi realizada. Outra parte pode ter sido modificada. Então, a revisão do Plano Diretor é uma forma de atualizar o plano à realidade atual. Afim de criar condições para o desenvolvimento harmônico dos espaços e para que a realidade atual e a população atual do município também se aproprie do planejamento da cidade. De que maneira o Plano Diretor pode, então, contribuir, colaborar com a cidade? O Plano Diretor ordena o crescimento físico da cidade, ele vai definir os limites do crescimento físico a partir do seu perímetro urbano, vai orientar isso à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos interesses ambientais, das possibilidades técnicas de crescimento da cidade, e o Plano Diretor opera instrumentos que podem fortalecer a justiça social e a economia da cidade. é um instrumento que propicia o desenvolvimento da cidade de maneira mais atrativa e mais equilibrada. Vamos agora passar a... Eu mencionei aqui, inicialmente, que diante de toda a base de legislação, desde a Constituição, do Estatuto da Cidade, existe esse parâmetro mais contemporâneo que são os chamados objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma ideia moderna que está sendo desenvolvida, que é desenvolvida em nível internacional e que trazemos para o horizonte do Plano Diretor do município de União da Vitória, também porque faz parte tanto dos objetivos definidos em nível federal e estadual para o desenvolvimento em nosso país. E aqui, então, no âmbito do Plano Diretor, vamos trazer também esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que vão ser chamados muitas vezes pela sigla ODS. Fazem parte da Agenda 2030 da ONU e contém 17 objetivos. Dentre esses objetivos está o objetivo 11, que mais diz respeito a nós, a criação de assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Isso quer dizer que a cidade deve propiciar ter o espaço de convivência humana, de encontro da sociedade, da população, com caráter inclusivo, ou seja, com justiça social, que seja um espaço seguro em diversos sentidos, seja no sentido da segurança sanitária, da saúde pública, no sentido da segurança da segurança pública, na questão da violência, no sentido da segurança física, na questão de que a cidade seja um espaço em que você possa viver com tranquilidade, sem ser vítima e ameaçado pelas intempéries. a cidade deve ser um ambiente resiliente, ou seja, capaz de enfrentar as dificuldades, eventuais dificuldades econômicas, dificuldades sociais, dificuldades ambientais, a cidade deve estar preparada para os desafios que se apresentam e que todos podemos imaginar e planejar para que a cidade se torne uma estrutura capaz de resistir e de se preservar diante das dificuldades. E sustentáveis? As cidades devem ser sustentáveis. É importante que as cidades tenham horizontes, tenham projetos, tenham perspectivas que possam se realizar, sonhos que possam ser realizados dentro de recursos que estejam disponíveis, possíveis e que a cidade também seja capaz de produzir mais riqueza para que ela possa se tornar uma cidade melhor. Agora eu vou passar a palavra para a arquiteta Gabriela para que ela dê continuidade ao processo de elaboração da revisão do plano diretor. Boa noite. Dando continuidade ao que o Bruno estava apresentando, agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de elaboração da revisão do plano diretor de União da Vitória. Nesse momento, a gente, com essa audiência, está concluindo o que seria a fase 1. A fase 1, ela é chamada de mobilização, seria os inícios dos trabalhos, a apresentação da metodologia, definição de cronograma e do planejamento e gestão. A fase seguinte, a fase 2, onde a gente faz uma análise temática integrada. O que é isso? É um diagnóstico, é uma análise de como é a situação do município hoje em diversos aspectos. A fase 3 é onde serão feitas as diretrizes e propostas para uma cidade sustentável. E a fase 4 é onde são feitos o plano de ação e investimentos, a institucionalização e as minutas de lei. Ou seja, aí é que é a proposta final do plano. O que é importante ressaltar? Que durante essas quatro fases, o processo participativo faz parte, ou seja, as reuniões, as oficinas e as audiências públicas ocorrem ao longo das quatro fases. Além disso, as atividades técnicas também são envolvidas ao longo desse processo. Então, agora a gente está concluindo a fase de mobilização através da primeira audiência pública, onde a gente dá sequência à análise temática integrada, onde os trabalhos já foram iniciados e a gente já realizou, inclusive, a oficina da parte 1. A partir disso, nessa análise temática integrada, a gente realiza o que a gente chama de leitura técnica e leitura comunitária, que reúne o que o Bruno apresentou, que a gente tem uma visão técnica como empresa, elaboração de documentos técnicos, mas a gente também realiza uma leitura comunitária. Isso é, baseado em todas as contribuições e a participação da população durante todo esse processo de elaboração da revisão do plano diretor, a gente consegue ter uma visão mais aprofundada, baseada em quem vive a realidade do município. A partir dessa análise temática integrada, vai ser realizada a segunda audiência pública e aí a gente dá sequência no que seriam as diretrizes e propostas, ou seja, baseado no que a gente viu da realidade atual do município, verificar quais são as diretrizes e quais são as propostas para o futuro de União da Vitória. E aí também vai acontecer mais uma oficina técnica e comunitária e a terceira audiência. E a quarta fase é onde tem o plano de ação e investimentos e a elaboração das minutas de lei. Ali a gente define metas financeiras, objetivos, prazos, dentre outras coisas. E a partir disso a gente finalizaria o processo da revisão. Então, ressaltando, estamos na primeira fase e concluindo ela. A gente aqui apresenta um cronograma sintético para que vocês tenham uma ideia. Em verde é a primeira fase e em tons de laranja são a segunda fase que ela é dividida em três partes porque é um conteúdo muito abrangente fazer um diagnóstico do município. Em parte amarelo seria a terceira fase e em azul a quarta fase. A nossa meta é conseguir finalizar todo o processo de revisão em julho deste ano. Então, como eu falei, a leitura da realidade e o diagnóstico e as propostas vão analisar os aspectos ambientais de uso e ocupação do solo, econômicos, a infraestrutura e os serviços públicos, os aspectos sociais, culturais e de lazer e os aspectos institucionais. Depois que a gente conseguir elaborar todas essas diretrizes e propostas, a gente parte para as legislações para poder definir em lei e aprovar todas essas diretrizes e propostas para o futuro de União da Vitória. Dentro da revisão das legislações, a gente tem as que são vigentes atualmente, que seria a minuta da lei do plano diretor, a minuta da lei dos perímetros urbanos, a minuta da lei do uso e ocupação do solo urbano e rural, a minuta da lei do parcelamento do solo urbano, a minuta da lei do sistema viário, a minuta da lei do código de obras, a minuta da lei do código de posturas e a minuta da lei de instrumentos urbanísticos, onde vai depender de quais são os instrumentos desejáveis a serem implantados e utilizados no município de União da Vitória. A quarta etapa também inclui o PAI, que é o plano de ação e investimentos, onde a gente vai definir as propostas de projetos e ações a curto, médio e longo prazo. E a partir disso, a gente pode definir quais vão ser as prioridades para os próximos cinco e dez anos no município. Cinco é o que a gente define no plano. Dez são propostas a longo prazo, onde teria que ser aprovado um novo plano de ação e investimentos passados esses primeiros cinco anos. No processo de revisão do plano diretor, existem alguns agentes envolvidos. Tem o agente executor, o agente técnico e o agente legitimador. O agente executor seria a equipe técnica municipal, onde é composto pelo prefeito, vice-prefeito, as secretarias, a procuradoria, toda a equipe da prefeitura. O agente técnico, no caso, a equipe técnica, seria toda a equipe da tese, todos os profissionais envolvidos na revisão do plano, que envolvem profissionais de diversas áreas, dentre eles arquitetos, engenheiros, engenheiro civil, ambiental, geógrafo, geólogo, economista, administrador, advogado, dentre outros. E o agente legitimador, no caso, seria o Conselho de Desenvolvimento Municipal, o Paranacidade, o Grupo de Acompanhamento, a Câmara de Vereadores e demais entidades da sociedade civil organizada. Bom, em um resumo, quem é União da Vitória, quem é o município de União da Vitória? É um município que tem aproximadamente 720 km², com uma urbanização de aproximadamente 95%, sendo compostas por três distritos, o distrito-sede de União da Vitória, São Cristóvão e São Domingos. E possui 25 localidades rurais, das quais a maior parte estão localizadas em São Domingos. possui uma população estimada de 46.198 pessoas e uma densidade de 127 habitantes por quilômetro quadrado, tendo um PIB per capita de 27.678 reais. Mas isso são informações para contextualizar o que é o município. O que a gente quer saber é o que o plano diretor hoje atua no município. A gente tem um plano diretor vigente, que foi elaborado em 2008 e aprovado em 2012 através da Lei Complementar nº 1. E ele foi composto por seis eixos. No caso, quando eu comentei das diretrizes e propostas, é isso. Eles propuseram seis eixos compostos por 17 projetos e 59 ações, das quais são apresentadas aqui. Convívio sustentável com o Rio, União Polinucleada, Qualidade de Vida Urbana, Economia Urbana, Desenvolvimento Rural Sustentável e outras ações complementares. Foram 59 ações, mas poucas foram implementadas e a gente quer fazer diferente. A gente quer que a revisão propicie que essas ações sejam implementadas ao longo dos próximos anos. Além do plano diretor anterior, a revisão deve considerar todos os planos setoriais existentes. A União da Vitória dispõe de seis. O plano municipal de saneamento básico, plano municipal de habitação de interesse social, o plano municipal de assistência social, plano municipal de saúde, plano municipal de arborização urbana e o plano municipal de educação. Todos esses planos setoriais, eles devem ser compatibilizados com a revisão do plano diretor. Agora, falando um pouquinho do processo participativo, do qual essa audiência é uma grande ferramenta. Por que ele é importante? O planejamento participativo, ele serve para refletir as necessidades e os anseios da população. Ele sensibiliza a sociedade para a responsabilidade em relação ao desenvolvimento sustentável do município. E ele também auxilia a envolver a sociedade durante todo o processo de revisão do plano diretor. Além de estimular segmentos sociais a participarem do que seria essa chamada gestão democrática. Por isso, a gente sempre aconselha e solicita que a população acompanhe todo o processo e contribua com as suas sugestões, que a gente está sempre super receptivo. porque a intenção é poder fazer um plano que torne a cidade cada vez melhor. Nesse momento, a gente vai fazer uma dinâmica onde a gente vai aplicar uma técnica chamada nuvem de palavras para identificar aquelas palavras que representam o pensamento que hoje vocês têm sobre o município de União da Vitória. Então, eu solicito que quem dispor de um celular presencialmente e de quem estiver virtualmente que acesse o site mente.com e insira o código que está aqui abaixo, que é 2110364. Quem conseguir acessar, lá vão aparecer duas perguntas sequenciais. A primeira delas é quais são as palavras que definem o que é qualidade de vida para você? E a segunda é quais são os motivos que fazem de União da Vitória uma boa cidade para se viver? A intenção era poder compartilhar isso com vocês, mas virtualmente a gente não consegue ter acesso a todas as respostas no momento. Então, depois a gente vai compartilhar com vocês na página do plano diretor os resultados que todo mundo compartilhar. Aí vocês podem ter uma ideia de quais são as principais palavras que fazem vocês pensar quando se lembram de União da Vitória. Em resumo, quando a gente fala do plano diretor a gente tem uma realidade atual e uma que a gente busca alcançar através do plano. Então, algumas das coisas que a gente quer chegar com a revisão do plano diretor é rever o perímetro urbano, ou seja, verificar se hoje o perímetro condiz com as necessidades do município. Isso inclui também no caso o perímetro periurbano. Rever a lei de zoneamento e os parâmetros de uso e ocupação do solo. Averiguar as cotas de inundação hoje adotadas no município. Promover a ocupação dos espaços ociosos, considerando a área urbana consolidada atualmente. Viabilizar ações para ampliação de pavimentação e saneamento básico. e a ampliação da abrangência de atendimento dos serviços públicos, dentre eles saúde, educação, cultura, esporte e lazer. A gente tem alguns canais de comunicação, dentre eles tem a internet, que é o canal que pode disponibilizar o maior número de informações, especialmente devido à situação sanitária em que a gente vive. Tem o diário oficial, em que sempre são publicados os editais de audiências públicas e de reuniões presenciais regionalizadas. a prefeitura municipal, que sempre disponibiliza no seu site todas as informações para a imprensa local e também no próprio site deles. A imprensa para comunicar as audiências públicas, oficinas e reuniões regionalizadas, tanto por rádio quanto pela internet ou de forma impressa. E, além disso, os convites que seriam para representantes de instituições públicas e privadas da sociedade civil. Atualmente, a gente já lançou o site da revisão do plano diretor, onde vocês podem acessar, tem o link também disponibilizado, e lá tem uma caixinha que vocês podem clicar para enviar suas dúvidas, sugestões a respeito do plano diretor. Adicionalmente, a gente também pode protocolar sugestões na própria prefeitura, e quem ainda não respondeu a nossa consulta pública, o link a gente mantém aqui para que vocês possam responder e contribuir a tornar a União da Vitória uma cidade cada vez melhor. Desde já agradeço, agora a gente vai dar sequência abrindo para responder alguma pergunta, algum questionamento. Vanessa? Vanessa? Professora Mirna? Vocês estão ouvindo a gente? Não sei se a Vanessa está conectada. Bom, eu vou tentar acessar por aqui para ver as perguntas que tenham na transmissão do YouTube. Ah, ok. só a Vanessa vai falar o que a minha voz está muito, então eu peço que ela continue. Ok, pelo que eu entrei pelo menos no YouTube. Boa noite, então como a Gabriela falou, a gente abre espaço para qualquer dúvida presencial ou via chat, vocês podem escrever e a gente vai tentar dar as respostas. Ou podem perguntar via orar. Pode ver até aqui, pode se levantar. A gente dá um espacinho. É. É. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, eu tenho um posto de lavagem há 18 anos no mesmo local. Hoje, eu não consigo a certidão de uso e ocupação de solo devido ao plano diretor passado. Aham. Tá? E não... Quando eu instalei ali, era só eu da empresa. hoje virou uma área industrial em bastante empresas e todos ali não conseguem a certidão de uso do espaço de solo. Eu quero ver o que pode mudar para a gente conseguir isso aí, porque a gente tem funcionário e tudo e sem essa documentação você não consegue um licenciamento ambiental. no seu caso tem relação com o zoneamento? Tem por causa do zoneamento. Qual que é a zona? Ali hoje é zona residencial de baixa densidade. Ah, ok. Hoje lá estão se instalando indústrias... Não, tem muitas indústrias há anos já. Ok. O que a gente pode te aconselhar é a você protocolar uma solicitação explicando, colocando mapeamento assim, se você tiver aonde que é, explicando a situação, porque quando a gente estiver na fase principalmente de diretrizes e propostas verificando o reordenamento territorial, a gente consegue dar uma analisada especificamente nisso, até para quando chegar na parte de legislação... E já é uma área fora do perímetro, quer dizer, é no perímetro urbano, mas é uma área que não tem habitação. E aí fica em frente a somapar. Ali é uma área que já tem a indústria na frente. Daí tem bastante indústria, já que se instalaram muito tempo depois de mim. Ah, ok. Mas se você conseguir fazer isso de protocolar, pode ser também ou pelo site que a gente falou do plano, que você pode colocar lá, ou pode ser direto na prefeitura para o e-mail também que eles vão disponibilizar, que daí a gente consegue analisar caso a caso. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Ok. Surgiu uma pergunta aqui falando. A empresa fará levantamento plano altimétrico para determinação do zoneamento? Bom, essa é uma pergunta que... Eu não sei, quer que eu responda, Vanessa? Eu posso responder se você quiser. Na verdade, isso não estava contemplado no escopo do plano diretor. No entanto, esse foi um questionamento que a gente fez para a prefeitura e a gente está viabilizando a contratação desse serviço para poder fazer com que esse levantamento embase uma proposta nossa justificada. Porque as cotas que estavam sendo adotadas, elas são muito desatualizadas, elas foram feitas em um levantamento em 1998. Gabriela? Oi. Você pode fazer um resumo do que o rapaz falou e aí colocar a resposta que a gente também não conseguiu ouvir, por favor. Ah, não estava o microfone dele? O tratamento do zoneamento para determinação do zoneamento. Bom, essa é... Vanessa? Não sei, quer que eu responda, Vanessa? Não posso responder? Opa. Na verdade, isso não estava contemplado. o áudio da Vanessa está um pouquinho atrasado, então eu só vou resumir... Eu esqueci o nome dele. Como é seu nome? Desculpa. Robson. Então eu vou resumir brevemente o que o Robson falou. Ele comentou que aonde a indústria dele está instalada hoje, ele está instalado há mais de 20 anos naquele local e hoje em dia ele e todos que estão no entorno não conseguem aprovar nada por conta do zoneamento. Então uma das questões que eles estão solicitando é a revisão disso, porque hoje é uma zona de baixa densidade e tem muitas indústrias já instaladas. E daí a gente orientou ele que ele protocole essa solicitação ou por meio do site do plano diretor ou fisicamente na prefeitura. Quanto ao questionamento que eu estava respondendo da parte do levantamento do plano altimétrico, isso já está sendo solicitado pela prefeitura. Então a gente vai poder embasar isso no plano diretor. Eu não sei se alguém tem mais algum questionamento, pelo menos no YouTube ninguém falou mais nada. Não sei se presencialmente alguém de vocês. Não? Não sei. Claro. Você consegue vir aqui? Porque... Oi, eu sou o Ricardo Bonin, sou da sociedade aqui. a gente vê essa dificuldade para a emissão por parte da prefeitura da incertidão de uso e ocupação do solo e também alvará de construção. Em virtude do zoneamento. A empresa de vocês vai levar em consideração a lei florestal, alguma coisa nesse sentido, uma vez que a gente tem o rio aqui? Ou é algo assim que através das audiências públicas e por ser uma situação da sociedade consiga mudar essa situação? Naturalmente que o estudo do plano diretor ele tem uma base técnica, como nós já mencionamos, em que nós necessariamente temos que observar a legislação. a lei federal e a lei estadual tem que ser obedecida. Então, não há nenhuma condição, digamos, da lei municipal do plano diretor contrariar uma lei que tenha que ser respeitada. Os casos que, veja, as situações que possam ser, possam ter alguma espécie de regularização ou de reconhecimento com base na legislação, se houver uma base técnica para isso, isso pode também ser acolhido pelo plano diretor se houver essa reivindicação da sociedade. Então, vamos dizer, uma situação que tenha um problema ambiental, tenha uma questão social e tenha uma questão legal. Existem situações em que isso pode ser compatibilizado. Existem situações em que isso não pode ser compatibilizado. Então, todas as propostas que vierem da comunidade, a comunidade tem liberdade para propor o que quiser. A sociedade pode dizer, olha, eu quero que seja de tal maneira, eu gostaria que tal coisa fosse feita. O desejo da participação, o desejo da sociedade, ele será ouvido na integralidade. Tudo que for registrado nas sugestões será ouvido. e será analisado se é viável em diversos sentidos, se é viável financeiramente, se é viável legalmente. Então, há uma série de agentes que nós apresentamos aqui, há uma equipe técnica do município, há participação dos conselhos, tudo isso, todos esses espaços podem realizar propostas e analisar propostas. nós, nós como empresa, vamos, obviamente, sempre informar, olha, essa proposta não pode ser aprovada, ou essa proposta, se tiver algum impedimento legal, nós iremos dizer, se não houver um impedimento legal, nós iremos recomendar as medidas técnicas que sejam necessárias para isso. Nós estamos falando aqui muito em linhas gerais, porque eu não sei o caso concreto, certo? Então, é lógico, como você perguntou, estou tentando identificar a sua dúvida, mas como o senhor perguntou a respeito da lei florestal, essa lei florestal, ela tem que ser observada, ela tem que ser obedecida, ela é uma lei federal, o município não pode aprovar uma lei que contrarie essas disposições, mas existem muitas regras contidas na legislação ambiental, que permitem, por exemplo, situações de regularização ambiental, situações específicas, a gente não tem como antecipar sem analisar os casos mais concretos, eu sei que aqui no município, como vocês são um município que se relaciona com o Rio, está muito próximo do Rio, esse tipo de conflito vai aparecer e nós vamos dar todo o amparo técnico para que a discussão aconteça e as propostas que vêm da sociedade serão todas ouvidas, mesmo que eventualmente uma proposta da sociedade tecnicamente não seja viável, a gente vai ouvir da mesma maneira e nós vamos encaminhar de maneira que não possa ser aprovada aquela ideia, por exemplo, porque ela não está de acordo com a lei. Eu agradeço bem essa questão, a cidade aqui lá se relaciona com o Rio e é uma questão cultural estar próximo e como a gente vai resolver isso. Mas, enfim, vamos caminhando, então vai partir da sociedade as reivindicações para que possa ser possível ou não. Certamente é importante que as pessoas não se furtem de apresentar suas sugestões, porque, às vezes, aquilo que a pessoa está falando ela não consegue colocar de acordo com a lei, mas nós estamos aqui para nós vamos fazer todo o esforço para que aquela sugestão ou aquela reivindicação que vier da prefeitura, de uma entidade da sociedade civil ou mesmo de um cidadão que esteja ali nas palavras do cidadão de uma forma simples, nós vamos tentar com todo o esforço para que aquilo se torne uma ideia viável e que possa ser debatido. Entendam bem que o processo vem dessa iniciativa da população, nós damos o amparo técnico, mas a gente submete aos diversos agentes, aos diversos conselhos, à própria equipe técnica da prefeitura, então, há muita gente envolvida para debater o assunto. Então, haverá muitas oportunidades de um assunto ser amadurecido, desde uma ideia que vem de maneira simples para que ela se torne viável e realizada depois. Então, tá jóia. Obrigado. Só vou aqui complementar com algumas respostas que a Vanessa deu e a Nágela, que é a supervisora do Paraná Cidade. A Vanessa, como o Bruno falou, esclareceu que as leis federais e estaduais são sempre soberanas, então, o plano diretor tem que se embasar nelas, a gente não pode sobrepor. E a Nágela falou, a prefeitura está vinculada à fiscalização dos órgãos ambientais, estaduais e federais e a elaboração da revisão do plano diretor sempre reservará a legislação municipal vigente às leis estaduais e federais. Teve um outro questionamento do Anderson, onde ele pergunta, como serão tratadas as situações de regiões consolidadas com residências, comércios, dentre outros, e que pela classificação atual de zoneamento não permitem construções? Ele esclarece, me refiro aos casos em que somente a lei municipal afeta a classificação, respeitando áreas de APP e outras classificações de leis federais e estaduais. No caso dessa situação que o Anderson comentou, vale um pouco a própria resposta que o Bruno já citou anteriormente. A União da Vitória é muito peculiar, ela sofre muito com questões de cheias e o zoneamento vigente, estabelecido pelo plano diretor anterior, estabeleceu esse zoneamento baseado nas cotas de cheias, mas como a gente falou, essas cotas foram levantadas em 1995. Muitas delas não estão atualizadas, então a gente vai se utilizar desse levantamento que a Prefeitura vai realizar para poder estabelecer se esse vai ser o mesmo parâmetro que a gente vai utilizar ou se a gente vai revisar algumas questões. Então, a gente está agora em um momento inicial dos trabalhos onde esse tipo de pergunta que nem do Anderson vão ser muito mais pertinentes em uma fase de diretrizes e propostas, por exemplo. A gente ainda está fazendo, por exemplo, o diagnóstico. Então, a gente ainda tem que ter todo o conhecimento da realidade do município para poder pensar quais vão ser as propostas, tanto de zoneamento de uso e ocupação do solo quanto das outras legislações. Tudo bem? Você tem mais um? Pode ir ali. referente às cheias. Essas cheias não são periódicas. Mais ou menos, ela tem um intervalo de 10 em 10 anos. 83, 94, 2014, ele varia muito a situação. Isso vai interferir bastante no plano diretor? Tipo assim, ele não é periódico. Todo ano ele tem cheia. Entende? Isso vai interferir bastante no zoneamento? É que tem recorrências distintas de cheias, né? Então, atualmente, o plano diretor vigente, ele considera as cheias de recorrência de 10 e de 25 anos para a determinação dessas áreas. Então, por exemplo, as áreas que são atingidas pela cheia de 10 anos, uma cheia de 10 anos ela é muito mais abrangente do que uma cheia de 5, de 2 anos. E tudo isso a gente acaba considerando por questões de que é um risco. Elas podem acontecer a cada 10 anos, mas elas destroem casas, elas podem causar risco à própria saúde, né? Uma pessoa pode morrer em uma situação dessas. Então, nós como uma equipe técnica que realiza uma avaliação baseada em informações, a gente é responsável pelo que a gente está propondo. Então, tudo isso tem que ser analisado, a gente não quer engessar nada, a gente não quer tornar a cidade inviável para as pessoas, muito pelo contrário, como a gente falou, o objetivo é o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável, ele não pode ser um desenvolvimento sem considerar todas as possibilidades. Não sei se você quer complementar, alguma coisa? É importante ressaltar que o plano diretor é uma lei que vai ser aprovada no município. Sim. E dessa maneira ela é uma lei aprovada pelos vereadores e ela é executada pela prefeitura. Então, qualquer medida que nessa lei tenha uma ilegalidade, que ela contraria leis maiores ou que ela contraria até mesmo um parâmetro técnico, o que é um parâmetro técnico? Existe uma situação de risco. Isso é uma avaliação técnica. se um técnico informa que determinada situação é de risco e isso está informado, é um documento, é uma informação levantada, como já foi perguntado aqui, vai haver levantamento topográfico, vai haver, logicamente, que tem que haver as informações técnicas. se há uma informação técnica e a lei caminha no sentido contrário dessa informação técnica, isso é muito grave. É muito grave para todos os gestores, é muito grave para os vereadores, é muito grave para a prefeitura e é muito grave para a sociedade também, porque a sociedade vai ter uma lei que coloca as pessoas em risco. Compreende? Então, todas essas cautelas têm que ser tomadas. É lógico que a situação tem que ser analisada com todas as dimensões, a questão social, a questão econômica, a sustentabilidade, a demanda da população, tudo isso vai ser ouvido. Não tem muito como a gente responder isso nesse momento, porque a gente está na primeira etapa, mas a gente quer deixar bastante claro que nada pode ser feito de uma forma sem um amparo técnico, sem uma base de segurança, certo? Sim. Mecanismos de solução existem. Para várias situações existe solução, certo? Hoje existem tecnologias, existem mecanismos de você diminuir o risco, de você mitigar o risco. Situações assim existem tanto no Brasil inteiro como no mundo inteiro, quer dizer, você tem situações diversas, mas, então, todas as situações serão analisadas, mas haverá situações, é importante a gente saber, haverá situações em que não há solução e, de repente, essa situação sem solução técnica, sem solução legal, não terá como ser aprovada, mesmo que haja muita vontade para isso acontecer, porque não tem como a gente colocar a população em risco. Então, essas são as bases do trabalho, seguir a legislação, é seguir o amparo técnico e ouvir as demandas da população para fazer o maior esforço para que aquilo que é o anseio da cidade se torne realidade. Compreendido? Compreendido. É porque, assim, no local que eu estou estabelecido, na frente tem uma área industrial, uma empresa que já é o zoneamento industrial. Certo. E ele tem o mesmo nível do terreno. Compreendo. Compreendo. E a proximidade deles do rio é bem mais próximo que o meu. Compreendo. Entende? Por isso a minha dúvida. Entende? Porque, assim, a margem de cheia para atingir a água, no meu caso, é 6,56 metros. Sim. Porque daí ele começa a chegar a água. Entende? E daí, isso que é a minha dúvida a respeito do nível de cheias. Veja, o que o senhor está trazendo é uma questão muito específica. A gente pode analisar casos até para a gente partir do caso e ver o geral. Então, se o senhor trazer o teu caso, trouxer o teu caso para o nosso portal, sim. todos os encaminhamentos para o portal serão estudados. Ok? Então, serão, haverá, a tua informação será recebida por nós. Sim. Então, isso que o senhor está trazendo, lógico, se há uma proximidade de zoneamentos e isso inviabiliza uma atividade e não há um critério que distingua, é um assunto que pode merecer revisão. Sim, sim. Porque o plano diretor tem que ter uma lógica. É importante que o desenvolvimento da cidade siga uma lógica. Entendi. Ó, é para cá que vai se desenvolver as indústrias, é para lá que vai ficar a habitação e, enfim, vai haver todo um ordenamento. Nesse ordenamento pode ter situações que não se enquadram nem numa coisa nem em outra. Entendo. Então, aquilo que houver de demanda, seja no âmbito geral, seja de questões específicas, nós vamos observar e pode vir, a ser um assunto a ser modificado. Não podemos dizer que o teu caso específico vai ser atendido porque o plano diretor ele não é um plano de casos. Nós não analisamos, não fazemos uma legislação focada nos casos. Mas, de repente, o seu caso pode nos trazer uma informação importante de que está faltando uma lógica. Certo? Entendo. Então, a gente, nesse momento agora, como essa é a primeira fase, haverá uma fase seguinte de leitura técnica, de participação comunitária e os casos de bairros, de localidades específicas serão debatidos com mais profundidade. Sim, sim. Então, tanto a participação hoje, como a participação pelo portal, como a participação em futuras oficinas ou audiências da sua parte, seja por meio da participação escrita ou vindo novamente, será acolhido para a gente verificar uma, se compete uma mudança nesse aspecto que o senhor está trazendo. Tudo bem. Obrigado. Ok. Surgiu mais um questionamento. Só para esclarecer anteriormente que a prefeitura já está realizando o processo, dando início ao processo licitatório para a contratação do levantamento das cotas e também da atualização do cadastro municipal. O Sérgio Drozda pergunta, A aprovação do plano diretor depende de aprovação do Ministério Público? Ele pode vetar alguma coisa ou depende somente da sociedade e da Câmara de Vereadores? Qual a metodologia de aprovação? Bom, o Ministério Público ele acompanha todo o processo de elaboração do plano diretor e no caso de, por exemplo, se o plano diretor a legislação proposta ela não estiver cumprindo alguma das legislações superiores vigentes ele pode sim vetar alguma coisa. Mas por isso que a gente tem um processo amplamente participativo discutindo sempre com a população o Ministério Público ele sempre pode estar fazendo parte do processo nas audiências nas reuniões mas se for algo que a gente propõe que já esteja pactuado entre todos os órgãos e com a sociedade é muito difícil que exista um veto mas pode acontecer depende de estar tudo sendo seguido de acordo com as legislações superiores. No caso de metodologia de aprovação não sei o que ele quis dizer com isso se ele conseguiu Bom o plano diretor em última em última análise ele é uma lei municipal então ele será aprovado pela Câmara de Vereadores e será sancionado pelo prefeito para que ele chegue à Câmara de Vereadores haverá diversas audiências públicas haverá todo o processo que foi apresentado aqui nessa audiência hoje sobre a metodologia em que serão realizadas as audiências das diversas etapas será realizada uma audiência final depois deste plano ter sido apresentado e validado também pelos diversos agentes que vão participar da equipe terá a equipe técnica municipal os participantes dos conselhos haverá mecanismos de análise e validação do plano por diversos agentes e o resultado e o resultado final será apresentado em uma audiência pública e por fim ele vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores eu acho que a Gabriela poderia trazer novamente para responder essa pergunta aquele slide sobre a metodologia daí vai ficar mais claro no vídeo foi apresentado com detalhe as diversas audiências e agora vai ter fica mais claro pelo esquema que será apresentado aqui pela Gabriela só estou retornando aqui não é esse aqui ok então só só para esclarecer até a Vanessa comentou ali no YouTube mas eu vou ressaltar toda a metodologia que a gente segue no plano diretor ele está de acordo com o termo de referência que foi elaborado pelo município de União da Vitória em conjunto com o Estado representado pelo Paraná Cidade que é o órgão financiador da elaboração do plano todos os 25 produtos elaborados pela empresa eles são sempre pactuados com toda a sociedade e eles vão estar todos disponíveis na página do plano diretor que vocês podem acessar aquela página que a gente colocou antes todos os produtos que estão sendo elaborados eles vão sendo disponibilizados para quem quiser acompanhar o material e além disso só ressaltando nós temos quatro audiências públicas então cada etapa cada uma daquelas quatro etapas possui uma audiência pública então aqui como o Bruno tinha falado a gente tem quatro fases então a metodologia ela depende e varia com cada fase análise temática tem uma metodologia que é focada no diagnóstico então a gente tem metodologias para poder identificar cada um dos dados que a gente tem que levantar para esse diagnóstico as diretrizes e propostas tem outra metodologia e o PAI é a metodologia da legislação a gente estabelecer baseado com tudo que foi levantado anteriormente quais vão ser as legislações quais vão ser as ações prioritárias para os próximos cinco anos o Clodoaldo perguntou se essa audiência encerra a primeira fase do trabalho sim essa audiência ela encerra essa primeira fase e daí a gente já está dando sequência na segunda fase principalmente na parte 2 e 3 como a Vanessa ressaltou a primeira audiência pública tem o objetivo principal de lançar o plano e dar início aos trabalhos então é exatamente isso a gente poder comunicar que a revisão está sendo feita o que que contempla toda essa revisão e o que é um plano diretor ok mais alguém tem alguma pergunta não ok então eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas mais uma vez a gente ressalta da importância da participação respondam a consulta pública quem não respondeu quem quiser acesse o site do plano diretor envie suas sugestões suas dúvidas que a gente está sempre à disposição para poder responder vocês e a gente aguarda vocês nas próximas reuniões oficinas e audiências ok desejo a todos uma boa noite e até uma próxima obrigada e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma